A educação como direito universal, gestão democrática da política educacional e a inclusão social são os pilares da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME. A entidade foi homenageada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 7 de novembro, pela comemoração dos 30 anos de atuação em favor da educação brasileira. A proposição é da deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação do Parlamento. Nós conseguimos avançar muito no sentido de colocar para dentro do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Planos Municipais, um capítulo que trata da gestão democrática da educação. A gestão democrática da educação é fundamental porque para se pensar um país democrático precisamos ter uma escola democrática e para isso os conselhos exercem uma função fundamental. No conselho nós temos a representação dos estudantes, a representação dos pais e a representação dos trabalhadores da educação. Os conselhos municipais regulamentam toda a legislação no âmbito municipal, criação de escolas, de creches, a fiscalização quando há um problema na merenda, quando há um problema de infraestrutura, ou seja, como você organiza essa participação da sociedade no sentido de melhorar a qualidade da educação. Em nome dos homenageados, o presidente nacional da entidade tratou da importância dos conselhos em âmbito municipal e destacou o de Florianópolis como sendo um dos fundadores da entidade 30 anos atrás. Nasceu em 92 com seis conselhos apenas, entre eles o de Florianópolis, que é um dos municípios fundadores da UNCME e hoje tem mais de 5.400 conselhos, 60.000 conselheiros atuando em todo o território nacional. O presidente do Conselho Estadual de Educação defendeu a participação de toda a sociedade na construção de uma política educacional democrática. Os conselhos municipais de educação, eles desenvolvem uma atividade muito grande do ponto de vista de acordos de cooperação. Eles estão sempre, sempre trocando experiências, sempre imbuídos do melhor para a educação.